Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, e eu quero dizer que eu tô muito feliz por trazer esse vídeo, porque faz tempo que tô querendo falar de trajes fatais no meu canal, e só agora, depois que eu joguei, que eu tô tendo a oportunidade de trazer esse vídeo, e cara, como eu tô feliz, principalmente depois de ter jogado. O jogo tá fenomenal, galera, e pode confiar na minha palavra. Eu gosto muito de fighting games, quem conhece sabe que eu trato disso quase que 100% no meu canal, tenho bastante conhecimento de fighting games, jogos desde os meus 11 anos de idade, hoje eu tô com 33, então pode confiar na minha palavra. E esses caras, tô bem feliz com o trampo desses caras, porque tudo que eles fizeram aqui, tem muita coisa original, que eles, sabe, trouxeram aí, tipo, na questão de jogabilidade, na questão do sistema, do gameplay, sabe, enfim. É um jogo 100% brasileiro, pra quem não conhece, totalmente abrasileirado, tanto os personagens, cenários, enfim, o feeling é totalmente brasileiro, você vai sentir isso, e é a empresa que fez, é uma empresa indie chamada Onanin. Até virei amigo do pessoal do desenvolvimento aí, pessoal gente fina demais, muito gente fina, galera, e eu quero parabenizar eles, porque o jogo tá fenomenal, e eu sou formado em jogos digitais também, então eu sei o trampo que os caras deram aqui nesse jogo, dá pra perceber. Enfim, vamos falar do jogo, que é isso que importa, né? Então, a gente aperta espaço aqui pra iniciar, essa versão beta, tá? Eu fui agraciado aí com essa versão, um dos poucos agraciados aí, só pra mostrar pra vocês. Eu gosto de detalhar muito nos meus reviews, mas eu quero ver se eu faço isso no Trásis Fatais também. Eu joguei o suficiente aí pra poder falar, assim, mais a fundo do jogo, né? E enfim, aí você tem três personagens a princípio, e o jogo já tem uma base de história, que é um jogo baseado a festas de fantasia, sabe? Parece que uma entidade misteriosa, sei lá, resolve testar os convidados dessa festa. E esses convidados recebem poderes especiais conforme, de acordo com os seus trajes. E daí vem o nome, Trásis Fatais, né? Então a gente tem aqui, todo mundo com o seu traje a rigor, tem o Cristiano, você pode ver com os nomes abrasileirados aí. Laurence é o personagem que eu mais gosto, aí de longe. Personagem totalmente criativo e sensacional em todos os aspectos, gosto da Lucy também. Pode ver que são trajes, tem um anjo aqui e tal, e eles ganham poderes especiais. Essa basicamente é a história, mas com certeza vai se desenvolver aí quando o jogo tiver com mais coisa e tal, com modo história. Isso daqui é só um gameplay mesmo, é só mostrando o gameplay, mostrando os recursos, pra o pessoal ter uma ideia aí de como vai estar o jogo. Em termos de gameplay, o jogo é bem curioso. A princípio a gente tem o tradicional de qualquer jogo de luta aí, que é o controle, né? Se a gente dá dois toques pra frente, o personagem faz um dash, se a gente dá dois toques pra trás, back dash, se a gente dá dois toques pra frente e segurar, o personagem corre. A gente tem os pulos baixos de King of Fighters, pulo alto e pulo baixo a gente tem aqui, né? Muito interessante. Mas o curioso não é isso. O que é curioso nesse jogo é que você só tem um botão de ataque. Mas isso não quer dizer que o jogo deixa de ser divertido por causa disso, sabe? Pelo contrário, da forma que isso foi inserido nesse jogo, ficou sensacional, sabe? Vou tentar explicar aqui como funciona. A gente tem um botão de ataque e digamos que só existe um golpe neutro no jogo. No chão e no alto, né? Dois, na verdade. Um no chão e no ar. Esse aqui, eu não tô mexendo no controle, tá neutro, só tô apertando o botão. Aí ele dá esse golpe que eu considero neutro. E no alto também, se eu pular e apertar o botão, ele faz um golpe neutro. A partir do momento que eu coloco pra frente ou pra trás e aperto o botão, ele faz um golpe especial. Por exemplo, frente e o botão. Ele faz o olho e a peixeira. Se eu fizer trás o botão, ele faz um golpe estilo mandando pro alto, sabe? Parece que não é um golpe de comando isso, mas eu considero porque eu não consigo cancelar isso em qualquer outro golpe. Olha lá, se eu cancelar, me gasto barra. Então não é legal. Então pra mim é golpe de comando. Baixo, ele faz esse slide, tipo uma rasteirinha, sabe? Se eu fizer diagonal pra trás e aperto o botão, ele dá uma rasteira fraca. E é isso, é muito interessante. Dá pra você fazer um monte de coisa com isso. E, assim, os comandos são esses. Tipo, por exemplo, não tem magia, sabe? Não tem aquela coisa de você fazer um magia com Ryu, um horis com Ryu e tal. Não tem nada disso. É só frente. Frente. Cima. Cima, botão, ele faz esse horizinho aí. Enfim, é desse jeito. Tipo, pra quem joga jogos de luta há muito tempo, estranha isso a princípio. Mas depois que você começa a jogar, você se acostuma e isso se torna legal, sabe? Tipo, você não sofre pra fazer os golpes de comando. Muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo também é que você não tem personagem... Todo jogo de luta que a gente vê por aí, fora os 3D, né? Tem que ter um personagem estilo Ryu e Ken. Magia, horis e giratória. Nesse jogo não. Os personagens são bem diferentes dos outros, sabe? Isso eu achei muito interessante. E esse jogo tem um especial também. E o comando é geralmente básico. Por exemplo, dois pra baixo e você faz um especial. Tem frente e trás frente também. Você pode fazer dois pra baixo... Deixa eu encher a barra aqui. A gente pode fazer dois pra baixo no ar também, que ele faz um especial no alto. E, tipo... É muito legal isso. E você pode cancelar os golpes especiais e outros golpes especiais. Por exemplo, que nem eu fiz aqui. Se eu fizer pra cima, tipo, por exemplo... Que nem eu tava fazendo. Traz, botão e pra cima, ele cancela. Olha lá, eu tô gastando barra nisso. Por isso que eu não acho esse golpe normal, sabe? Normal pra mim é isso. Porque esse não gasta barra. Agora, se eu fizer trás e esse, eu gasto barra. Aí você pode cancelar golpe de comando, golpe especial com golpe especial também. Por exemplo, se eu fizer esse horis e trás no alto, Aí ele faz esse cancelamento. Tipo, ele faz o horis e faz o olha-peixeira no alto. E dá pra cancelar no especial também, por exemplo. Se eu fizer cima e dois pra baixo, ele cancela no especial. Olha lá. Muito interessante. Uma outra coisa interessante que vale falar é que os personagens possuem os mesmos comandos por seus golpes. Tipo, por exemplo, se eu fizer dois pra baixo com a Lucy, Ela vai fazer o especial, tipo com o Lourenço também, dois pra baixo. Só que é totalmente diferente o especial dela, do dele, sabe? Só o comando que é igual. O resto é totalmente diferente. Por exemplo, ela também tem, igual o Lourenço, ela também tem os dois pra baixo no ar. Só que ela percorre a tela de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, o frente do Lourenço, ele faz, tipo, o olha-peixeira, o dela já dá uma rabada, tipo, Uma distância bem legal. Enfim, eles se diferenciam muito, apesar de esses comandos serem iguais, né? Vocês podem ver que a barra de life ali, ela se diferencia muito dos fighting games tradicionais, né? Eu chamo essa barra de life de sistema de esferas. O que elas são, na verdade? Na verdade, elas visam o equilíbrio dessas esferas. Por exemplo, quando uma tá pra quebrar, quando você tá batendo no oponente e uma tá pra quebrar, Isso faz com que você dificulte o combo que você tá fazendo, sabe? Por exemplo, se eu fizer... Deixa eu ver como eu posso fazer com o Lourenço aqui. Olha lá, tá vendo? Fica mais difícil de bater quando uma esfera tá pra quebrar. Por exemplo, aparece um X amarelo. Esse X indica que eu vou ter que bater muito rápido pra poder continuar o combo. Se eu não bater rápido, vai aparecer um X vermelho. Que indica que não dá pra bater mais no personagem. Esse sistema é muito interessante porque evita infinito, evita um monte de coisas de sugira Que a gente é acostumado a ver nos jogos aí, principalmente no jogo antigo, né? E é um sistema muito legal, bem criativo, posso dizer, dos caras. O jogo, eu considero esse jogo muito legal pra combos. Mas, mesmo assim, eu vejo uma certa complexidade no sistema, sabe? Você tem que ser bem criativo e tem bastante... Como se diz? Timing pra conseguir acertar os combos aí. Porque eles são difíceis. Caso você queira fazer combos longos aí sem... Sem a influência dessas esferas. Por exemplo, eu tenho que bater muito rápido lá pra poder conseguir... Chegar na outra esfera e continuar batendo. Se eu não bater muito rápido, já era. Aparece o X vermelho e eu não consigo fazer mais nada. Por exemplo... Que nem, tem um especial... Olha lá, aparece o X vermelho. Isso é muito legal pros contras também. Às vezes o cara tá com a esfera... Bem no finalzinho. Aí não compensa você fazer um especial pra... Nele, sabe? Porque ele não vai pegar tudo, ele vai cair. Tá vendo? Se ele tiver com a esfera acabando... É legal você dar um golpe só, tipo... Dar um golpe de comando, dar esse golpe, tipo... Olha a besteira. Em vez de você fazer um especial. Porque o personagem vai cair no próximo golpe. Você tem que bater muito rápido pra poder continuar o combo. Isso é bem interessante. Não sei se expliquei direito, mas... Eu gostei muito desse sistema. E é basicamente isso, o sistema de esferas, né? E eu creio que eles vão melhorar muito mais isso no futuro. Então espere por coisas bem legais aí nessas esferas. Mais legais do que já estão, né? Que eu já tô achando sensacional esse sistema aí. Agora falando da barra de gun ou da barra de especial. Digamos que ela serve pra dois propósitos. O primeiro, basicamente, pra fazer especial, né? Obviamente. E o segundo, pra fazer cancelamento. Então, como a gente pode ver, a gente tem quatro barras cheias ali. Se eu fizer dois pra baixo de botão, que é o especial do Lourenço, por exemplo. A gente gasta duas barras. Pode ver ali que eu gastei duas barras. Olha lá. Esses foguinhos que tem na barra, indicam o especial. Por exemplo. Quando eu faço, pode ver que eu gastei um foguinho ali. É só uma indicação que eu posso fazer especial. Então eu posso fazer dois, quando tá com dois foguinhos ali, né? E é isso, é pra isso. Pra fazer especial. Gasta duas barras ali. Agora, o outro propósito é que você pode fazer cancelamento de golpes especiais e outros golpes. Por exemplo. Se eu fizer o Olhar Peixeira do Lourenço aqui. E fizer... Ah, fiz o agarrão. Se eu fizer frente e botão e apertar pra cima e botão. Eu consigo cancelar um golpe no outro. E o personagem dá uma piscadinha, vocês viram ali? Ó. Oh, cancelei muito adiantado. Aí você faz Olhar Peixeira e Olhar Peixeira pra cima. Aí eu cancelei Golpe Especial em Golpe Especial. Aí eu gasto uma barra ali. Eu posso fazer vários cancelamentos. Enquanto eu tiver barra. Por exemplo. Eu posso fazer errores. Apertar soco. Fazer frente. Apertar soco. E ir cancelando até. E fica mais difícil ali de fazer combo. Porque aparece o X. Mas é basicamente pra isso. Pra cancelar, eu gasto uma barra só. E você pode ver que eu encho a barra só de correr e fazer golpes no alto e tal. Isso me lembrou Guilty Gear. Muito legal isso dos caras terem lembrado do Guilty Gear. Pra encher barra correndo. Essas coisas. Enfim. A gente gasta uma barra pra fazer cancelamento. E duas pra fazer o especial. A gente pode cancelar quatro vezes então. Por exemplo. Se eu fizer em cima. Apertar esse botão. Eu posso ir cancelando. Eu posso cancelar no dive, kick e lá. Mas aí a gente tem que ser criativo. Isso deixa o jogo extremamente divertido. É um dos pontos fortes aí do jogo pra mim. Os caras. Batvalma. Tão de parabéns. Isso deixou o jogo extremamente divertido. Esses cancelamentos aí. E a mecânica nota 10. Não tenho o que falar não. Perfeito. Falando dos personagens. Eu gostei pra caramba do Lourenço. Não tenho dúvidas de que vai ser o meu main aí. É. Sei que os caras vão lançar mais personagens no futuro aí. Mas. Cara. Lourenço é Lourenço né. Me conquistou aí. Desde que eu vi ele a primeira vez. Esses caras são muito criativos aí. Estão nota 10. Em termos de personagens. Eu só queria mostrar os especiais deles. Por exemplo. Lourenço tem o especial clássico dele aí. Que tem no trailer né. Que é dois pra baixo. E. O botão de ataque. Que ele faz o facão indomável. E tem o especial no alto. Que a gente dá dois pra baixo no ar né. Tá. Que ele dá um monte de bicuda no cara. E termina no. Um bicudão. E. O especial dele que eu mais gosto. Que é frente trás frente. Que ele faz. Que ele dá um pulo. A gente pode controlar o que ele faz. Nesse pulo. Por exemplo. Se a gente fizer frente trás frente. Frente e botão. Ele faz esse golpe. Que aparece fogo. Se a gente fizer. Frente trás frente. Trás de botão. Ele volta com esse golpe. Agora se a gente fizer. Frente trás frente. E baixo. Ele dá um dive kick poderoso aí. Mais poderoso do que o normal. Do que esse aqui né. Muito legal. Personagem perfeito. Gosto muito dele. Gosto dos golpes normais dele. Dos golpes especiais. Gostei muito dele. E nota 10 cara. Bato palmas aí pra Onanin. Gostei muito desse personagem. E aí vai ser com ele que eu vou jogar aí. Mesmo na versão final. Sem dúvidas. Já a Lucy é um personagem. Que tem golpes que pegam de longa distância. Por exemplo. Eu sei que se você pular. E fizer frente e botão. Ela dá um golpe que. Ela fala assim. Joga. Engraçado. E os especiais dela. São bem interessantes também. É. Esse daqui ela dá um monte de. De chute. No meu. Componente. Ah. E égua. É. Ela tem frente e trás frente também. Que ela. Pula dando. Pula e bate um monte de vez. Esse especial dela. Me lembra. O especial da. Rotaro de Garou. Não sei porquê. E. No alto também. Que ela faz. Ou se joga. Personagem bem legal também. Ela tem outros golpes. Tipo. Cima. Ela faz esse golpe. Tipo. É tipo um Horace né. O dive kick dela. Nós temos. É. A rasteira aqui. Que é tipo. O estilo do Vega. E tal. Muito legal. Divertido de jogar com ela também. Principalmente fazer os combos aí. Agora sobre o Cristiano. Ele é um personagem que usa bastante os pés. Para. Para golpear o oponente aí. Ele é bem. Ele me. Ele tem uns golpes que me lembram capoeira. Acho que essa foi a intenção dos desenvolvedores mesmo. É. Se você fizer frente no alto. Ele faz um golpe bem. De capoeira mesmo. E. A maioria dos golpes dele. São chutes mesmo né. Se você fizer. Traz botão. Ele faz um chute. Se você fizer frente botão. Acho que é só esse frente botão. Que ele dá essa mãozada. Eu gosto do agarrão dele. Quer ver? Se você fizer cima e botão. Você consegue voar. É. Especial. Especiais dele. Dos pra baixo. Ele faz esse golpe. Que me lembra capoeira também. Ele usa as asas né. É. 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 Eu acho que ele faz um passeio. Que ele faz um golpe que. Que percorre a tela toda. Depois ele desce. É. Olha lá. Bem legal. É. É. Em termos de gameplay. É bem legal também. Eu achei que ele tem bastante coisa. É. 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 Excêntrico. É. É. Ele desce bem angelicalmente mesmo. O que mais? O frente. Tem essa mãozada. Trás. Ele dá esse chute. Tem a rastira dele. E. É. Ele pode voar. Tem esse dive kick. Tem uns golpes de capoeira no alto. E. É. Vocês veem que. É. O jogo não tem segredos. Sabe? Os golpes são simples. É. Bem voltado para iniciantes. Mas. Ao mesmo tempo. É muito divertido. E. Dá para você fazer muita coisa. Em termos de combas. Porque. O jogo te permite. É. Bem complexo. O sistema dele. Se a gente for ver. Assim. Afundo. Sabe? Eu consegui perceber isso. Quando fiz os combos aí. Que eu vou mostrar mais a frente no vídeo Cara, sobre os gráficos Quando eu bati o olho Quando o pessoal me passou o jogo E eu bati o olho e falei Caramba, que sprites são esses Eu fiquei impressionado com a qualidade dos sprites Com o desenho, estilo gráfico O Onofre Que é o cabeça dos momentos desse jogo Ele me falou que está se baseando Na SNK Para criar os sprites E cara, perfeito As animações são bem bonitas Os personagens são bonitos São bem animados, sabe E em termos de gráficos Ele é bem agradável Gostei muito Uma coisa que me chamou a atenção Que quando você está longe Tem um sistema de zoom, sabe De Samurai Showdown Ó que legal E os personagens não ficam Meio serrilhados Não é serrilhados Pixelizados, né Como em Samurai Se a gente ficar muito distante Em Samurai A gente vê eles meio borrados Mas esse jogo não é o caso Pode ver que os personagens Continuam perfeitos De longe É isso pra se aproximar E a câmera faz um zoom bem Assim Smooth, sabe Fluido Muito legal Em termos de gráficos Eu estou achando esse jogo Sensacional Os cenários combinam Com os personagens Tem esse clima Como eu disse No início do vídeo Abrasileirado Eu gostei do cenário Deixa eu ver se eu consigo Ir no cenário Do Cristiano Que parece que tem uns vagalumes No fundo, sabe E ele é meio azulado Eu gostei muito desse cenário Esse cenário me lembrou Os gráficos desse cenário Me lembrou Os jogos de DOS Que eu sou apaixonado E ele tem essa climática E eu gostei desse cenário Eu tenho uns vagalumes lá atrás Me lembrou o cenário Que eu sou apaixonado De Confer 98 Então o jogo é bem bonito É uma outra coisa Que eu quero destacar Nas animações Principalmente do Cristiano Voando Eu achei sensacional Essa animação Os caras estão de parabéns Tem as animações De posições de vitória Sabe E o Cristiano voando Aqui ficou legal Pra caramba Essa animação Eu gosto do design Dos personagens também Eles são bem carismáticos Por exemplo A Lucy andando Ela é bem estilosa Sabe Bem carismática Bem sensual Bem legal mesmo Os sprites dela As animações Dos sprites dela E com todos é assim Muito legal Nesse sentido Em termos de gráficos O jogo agrada bastante O que mais me atrai São esses sprites E as artworks também Que o pessoal fez Que a gente vê aí No Facebook Vê aí no trailer E tal Os desenhos são bem bonitos Uma das coisas Que me chamaram a atenção Quando eu vi esse jogo Pela primeira vez Foi essa música Principalmente Muito bem feita Ela tem o quê De forró Misturado com rock E misturado com videogame É muito boa Essa música Boa demais Nota 10 Para as músicas Desse jogo Principalmente essa E tem uma curiosidade Legal nessa música Tem uma hora Que parece que tem Um homem da pamonha Falando no fundo dela Sabe Eu vou cortar Para a parte Que o cara Começa a falar E vocês vão ouvir É o homem da pamonha Na música Que da hora Simplesmente perfeita Essa música Parabéns Para os caras Nota 10 10 barra 10 Agora em termos De efeitos sonoros O jogo agrada Tipo As coisas combinam Por exemplo Pancada Tem som de pancada Tem muito segredo não O jogo é legal Nesse sentido Agora em termos De vozes Sensacional O que me chama Atenção Nesse jogo É a voz do Lorenzo Acho que combinou Bastante Com o personagem A voz dele E é um dos pontos Fortes do jogo Uma das coisas Que mais chamaram Atenção Nos trailers É o nome dos golpes Olha a peixeira E ele fala Olha a peixeira De duas formas É O especial dele Ele fala O facão indomável E tal Sabe É Não sei o que Impetuoso Muito legal Deixa eu ver Vamos ver O que ele fala Na pose de vitória Deixa eu ganhar Aqui Vamos ver Olha a peixeira Bem engraçado Cara Ficou sensacional Outra pegada Legal dos caras Porque esse jogo Não tenta só ser Bom em termos De jogabilidade Em termos De querer ser Um bom jogo de luta Que pra mim já é Ele quer ser engraçado Também Ele consegue isso Com maestria Viu Vamos ver o que o Lorenzo Fala quando ele vence Eita Caba da peste Aí eu gosto Das falas Da Lucy Também Vamos ver Cristiano Não vai doer Isso vai doer Muito Não vai doer Muito Só vai doer Só um pouquinho Tudo isso que eu fizer Vai doer Só um pouquinho Ela fala uns papos Estranhos Atrevido Atrevido Se joga Se joga Quando você Corre Não me toque Ridículo Ridículo Não é justo E o Cristiano É o chorão Do jogo Poesia dos amantes Poesia dos amantes Maldição Tipo Quando você bate Nele com ela Ele não gosta Deixa eu encher O Gana Vou tentar matar ele Pra ver o que ela fala Quando vence Você é meu Aí ele fala Maldição Você é meu Aí ele fala Maldição Iiii Deixa eu ver Vamos ver Muito legal Essa posição de vitória É E é interessante As vozes Também são hilárias É um Que deixa o jogo Engraçado E muito legal Perfeito também Gosto muito disso Eu fiz uns combos Nesse jogo Pra vocês verem Como ele pode ser Complexo Em termos de Mecânica E sistema Sabe É um jogo Que a princípio Você olha E fala É simples Porque não tem Quatro botões De King of Fighters Mas não Ele é bem complexo Se você quiser Que ele seja Agrada muito Agradar muito Os iniciantes Sim Porque o iniciante Vai conseguir fazer Por exemplo Apertar um botão E pôr pra cima Ele vai conseguir Fazer um combo Básico Mas se um cara Que manja de Fighting Games Quiser fazer um combo Mais avançado Ele vai conseguir Nesse jogo O jogo Dá esse recurso Pra você E são difíceis Os combos Tem timing Ali Tem coisas Chatas Vocês vão ver Espero que vocês gostem Onde está o caralho do oço? Onde está o caralho do oço? Olha o fechete Se joga Você é meu Não é justo Essas a purgação Onde está o caralho do oço? Onde está o caralho do oço? Olha o fechete Não é justo Aham Pissaca Não é justo Não é justo Não é justo Olha o fechete Olha o fechete Olha o fechete Maldição Pissaca 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 Dança da força selvagem Não é justo Não é justo Pissaca 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 E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu estou muito feliz por ter recebido esse jogo, por ter sido presenteado, para mim foi um presente Ter recebido antes do público para testar, para avaliar o jogo E 100% aprovado, gostei muito, me diverti muito fazendo os combos, aprendendo sobre a mecânica e tal E esperem para muitas coisas legais esse jogo, os desenvolvedores prometem trazer modo história Trazer training, trazer um arcade mode robusto e até online, isso que me impressionou Os caras vão trazer online para esse jogo, vai vendo E a gente vai ter mais personagens, 12 acho, a princípio, quando o jogo estiver completo a gente vai ter 12 personagens Então vai ter muita coisa boa que vai rolar nesse jogo galera Muito legal, estou muito feliz Principalmente porque esse jogo tem qualidade e é dos nossos conterrâneos E eu vou estar sempre suportando a Unaninha aqui no meu canal Sempre que eles tiverem novidades eu vou estar colocando no meu canal E valeu caras, parabéns, bato palmas Aprovadíssimo e vou dar todo o suporte que eu puder para vocês também Muito obrigado Vocês até me inspiraram a falar do jogo que nós fizemos aí Eu e a turma da faculdade Pro TCC Um jogo que é demo também e só tem uma fase e tal Mas me inspirou para falar Então, muito legal Estou feliz para caramba por ter falado de Trades Fatais finalmente no meu canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo galera Se vocês querem mais informações sobre fighting game, quem é novo no canal Por favor se inscreva que eu falo bastante de fighting games Minhas informações são sempre detalhadas Eu não gosto de fazer review sem me aprofundar muito no jogo E é isso Obrigado por assistir esse vídeo E ficamos para a próxima aí Valeu galera, um abraço